Radar 101 Notícias Internautas do Radar 101, a nossa equipe esteve aqui no município de Pedro Canário na manhã desta terça-feira, dia 17 de novembro de 2011 e estivemos no gabinete do prefeito Antônio Wilson Fiorotti, onde conversamos com ele na oportunidade nós também acompanhamos o prefeito em visita ao bairro Camata ali onde foi construído 25 unidades de casas do programa Minha Casa Minha Vida e essas casas foram ocupadas por moradores daquela região moradores que também estão sem casas, mas não são os que estão escritos esses moradores alegam que pessoas que já possuem casa foram cadastrados e receberam mais uma casa e essa é a alegação dos moradores e o prefeito Fiorotti foi até o local para ouvir esses moradores, para saber deles qual é a sua reivindicação onde o prefeito conversou com os moradores e na sequência ele fez questão de visitar as casas unidade por unidade, todas as casas ali são 25 unidades ele fez questão de passar por todas elas conversando com os moradores para entender o que está acontecendo e a partir daí tomar providências junto à Caixa Econômica Federal E eu sei que enfrentamento de crise, ninguém, muita gente está pensando nele em alguns problemas mas eu como prefeito tenho que pensar em todo mundo não aceito que vai faltar água para uma criança imagine as doenças como virão então atrás de uma coisa vem outras complicações então considero isso como assunto grave ao mesmo tempo então que a gente está planejando o calçamento para Pedro Canário a cobertura asfáltica que vai trazer benefícios também temos que pensar nas questões básicas e essenciais da vida que é a manutenção de água então isso está sendo um problema temos outras causas, fica você Bruno para me perguntar tudo o que você quiser mas enfim, graças a Deus não temos atraso salariais estamos pagando salário em dia este mês vamos pagar o salário antes do final do mês é lógico que nós estamos fazendo economia descontamos salário desde o prefeito, vice-prefeito a todos os funcionários que são comissionados claro que não mexemos no salário de concursado porque não pode e nem de professor e nem de médico não descontamos dessas pessoas nós mexemos no salário do prefeito, vice-prefeito, comissionados e aqueles que para que? mostrando que nós estamos nos importando também em fazer economia para no final do mês ter o salário daqueles que precisam receber, comprar a comida e não ficar devendo a nenhum supermercado ou a um quer que seja quem tem e evitar comprar fiado porque sempre com fiado você compra mais caro todas essas preocupações passam pela cabeça da gente mas Bruno, eu estou à sua disposição prefeito, aqui na sua fala o senhor falou que mesmo diante da crise estão acontecendo obras e vão acontecer inclusive mais obras de pavimentação mesmo com a crise é possível então fazer acontecer essas obras? Bruno, eu morei em favela nasci na roça aprendi que economizar é que faz o papel de melhoria de vida quem não economiza não faz o papel então aonde está a glória é porque um monte de gente quer falar um pouco de gente isso aqui não não é é economia e quando você faz economia o que aconteceu fazer economia? é que o ano passado quando eu voltei a ser prefeito em novembro eu previ uma crise grave este ano e comecei a falar com todo mundo todo mundo achando que eu estava falando e falando mas que não ia acontecer dentro dessa crise nós então guardamos dinheiro por exemplo que é custeio que é custeio? custeio é para pagar salário energia a lâmpada acesa tem que apagar além da economia você vai gastando menos então por exemplo se lá na lagoa que dava 17 mil chegou a dar de energia nós reduzimos para 3 aí tem um que acha que tem que ficar mais tempo ligado mas são economias que você tem que adotar e as economias você adota de muitas outras formas no fundo nós conseguimos guardar um dinheirinho não é nada grande e esse dinheirinho no mês de setembro por exemplo faltou 310 mil no pagamento nós tínhamos lá no colchãozinho que eu guardava dinheiro no colchão quando eu falava colchão é no banco hoje lógico né mas eu guardava dinheiro no colchão quando eu morava na favela então esse dinheiro estava lá guardado fomos lá e tiramos o dinheiro e colocamos na conta e pagamos o salário aí voltamos a ter um pouco chamei a tributação porque você tem duas formas de vir dinheiro do governo federal que põe a 100% e devolve 18% só que agora está devolvendo 13% ele emagreceu os pagamentos dos municípios então ninguém está falando nisso direito mas pega 100% do dinheiro fica imposto para o estado e para a nação e para o município é 18% só que agora caiu para 15% caiu para 13% e nós estamos então vamos dizer enforcados é assim então não tem mágica dinheiro não tem mágica e no sentido de investimento você falou em calçamentos nós também guardamos temos um dinheiro guardado quer dizer investimos dinheiro por exemplo você está vendo falar agora de asfaltamento nós temos agora o governador liberou está fazendo o asfalto que emenda cristal que é Pedro Canário a montanha 34 milhões e 500 junto com a ponte que está fazendo ah não é nada não é nada mas é muito dinheiro agora eu saí de lá ontem já está certo o asfalto de Floresta do Sul se está certo o asfalto de Floresta do Sul com 6 milhões e pouco mais um acréscimo vai poder pode chegar um pouco mais a 8 milhões vamos botar os 6 milhões e 500 então só aí nós já falamos de 40 e poucos milhões de investimento em Pedro Canário isso é dinheiro que vem de fora isso traz o que? melhorias na qualidade de vida e nas condições da agricultura que nós somos eminentemente hoje agricultura por outro lado esse dinheiro também nós estamos todo mundo sabe que nós estamos calçando diversos bairros em Pedro Canário e agora um novo planejamento começa por Camata todos os bairros vão ganhar um pouco é claro que nós não estamos aqui para fazer tudo e nem no pensamento mas com certeza entre essa semana quando eu ver o que vai se gastar e na semana que vem nós estaremos já está levantado os preços fazendo o projeto tudo certinho planilha de custo então nós vamos lançar mais calçamentos mas nós vamos lançar esses calçamentos com esse dinheiro chamado superávit é aquela palavra que eles falam superávit não é com orçamento do ano que vem orçamento do ano que vem nós vamos precisar inclusive estão novas medidas nós já estamos aí fizemos orçamento participativo com isso eu acho que Pedro Canário não para realmente desenvolver mas não vamos não vamos não vamos nos entender que há dificuldade de custeio muito grande o que é custeio? você ganha mil você não pode gastar mil e duzentos você ganha mil você tem que gastar setecentos não pode gastar setecentos e cinquenta mas não gasta mil não você vai ficar gastou mil e cinquenta você vai ficar devendo cinquenta e o que é que faz um Brasil pobre como está aí o que é que faz um estado pobre um município pobre é ficar devendo o que é que faz um ser humano pobre não é o que ele tem ele pode ter um carrão ele pode ter uma casa mas se ele deve mais do que o carro e a casa ele vai estar pobre ele nunca vai conseguir pagar então é essa a ideia que nós trouxemos para administrar o município de Pedro Canário quando nós chegamos é que ninguém comenta hoje era cadinho 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 é negócio de é igual o TV era tudo dívida dívida nome sujo nome sujo nome sujo e o maior trabalho que nós fizemos foi pagar as dívidas que estavam tipo no SPC ou Serasa que todo mundo conhece que é o cadinho que são as situações de endividamento então Pedro Canário era o município agora acabei de tirar dívida de 2000 de 1994 nós acabamos de semana passada retrasada fizemos um trabalho tá aí o Hans Milho que tá aqui dentro perto de mim fazendo nós fizemos um trabalho que deixava qualquer um quase 2 milhões de reais é lógico nós tiramos desonerando as contas de Pedro Canário e era lá de 1994 5, 6 por aí então não é de hoje o que é que faz o município crescer evitar endividamento por que que o Brasil hoje está em dificuldade tá devendo mais de 3 trilhões com dívida interna e externa quer dizer quem é que consegue pagar uma dívida dessa tá aí o Brasil hoje no jornal sendo desvalorizado pela as entidades que medem as valorizações dos países por quê? porque tá devendo então é evitar devir e hoje em Pedro Canário o que a gente precisa fazer e quando eu chamo a atenção do secretariado que são de Pedro Canário são gente que mora aqui né eu peço ajuda de gente que tá eu tenho que buscar conhecimento de alguém porque se Linhares industrializou e eu quero industrializar Pedro Canário precisamos dar um pontapé inicial pra cavar novas oportunidades porque hoje o que que aconteceu com a cana de açúcar pro fechamento da cridasa? desabou o que que o eucalipto fez? tá sustentando alguém? não então nós precisamos de uma nova era que é o que nós estamos fazendo nós temos café e cultura já estamos com milhões de pés de café nós temos maracujá mamão belíssimos mamão agora é claro que tem a doença tem que ter o capricho de não deixar a doença vir pra Pedro Canário invadir e tornar a Pedro Canário inviável de plantio e e agora a pimenta do reino que virou um tesouro que também o plantio tá crescente, crescente, crescente graças a Deus e uma coisa que a gente se destaca que somos campeões do estado é o PA, o Programa de Aquisição de Alimento nós somos o maior programa de aquisição de alimento a gente compra do agricultor e repassa os necessitados por exemplo tuberculoso ranceniano quem tem queda de imunidade quem tá doente tem recebido alimento quem entrou no cadastro assim como os desempregados assim como pessoas que estão em áreas de exclusão social que precisaram não vou falar nome não é ofensa isso é uma maneira de visibilidade de quem está precisando e a alimentação qual é essencial e neste momento o que nos preocupa muito é a água nós estamos com uma água que ela saiu do seu perfil de abastecimento normal tô falando em Rio Doce e Colatina aquilo lá foi um exagero que fizeram a Vale do Rio Doce através da Samarco fez um exagero mas não pode esquecer que tá faltando água no Rio Itaúnas eu fui lá ontem falar com o Governo do Estado nesse sentido nós precisamos de atenção então surge por exemplo alguns problemas dentro da cidade surge mas esse é um problema que tem que ser resolvido entre nós não pode ser resolvido de uma outra forma conversando em paz alguém quer se aproveitar politicamente de alguma situação que se aproveite isso é normal mas deixa que ele também vai ter os seus momentos de prestar conta à sociedade nesse momento o que nós precisamos é que o povo quer que a gente tenha o cuidado de manter a cidade em ordem e crescimento Alain obrigado a você o Bruno já conheço obrigado a vocês dois tá ah quero lembrar viu só pra finalizar o nosso IDH era o pior do Estado hoje nós estamos em IDH médio nós melhoremos nós saímos da extrema pobreza para o IDH médio não é de riqueza mas melhoramos em riqueza porque nós não poderíamos sair da extrema pobreza para o IDH médio sem melhorar nosso potencial de riqueza bom muito obrigado um beijo no coração de todos os nossos ouvintes precisamos de muita oração e fé em Deus porque a água tá vindo dos céus e precisamos dos céus precisamos de Deus então muita oração é o que eu peço porque eu já estou fazendo isso aonde o rio está com dor o rio Itaúnas eu falei que ele estava com dor ele está sofrendo e agonizando quem está doente sabe e quando eu como que o Fiorotti sabe que ele está agonizando quando eu vi os peixinhos no rio os peixes de boca pra cima tentando respirar na superfície eu filmei isso então eu não precisava ser diferente como médico de entender que os peixes estavam em insuficiência respiratória com falta de ar se está com falta de ar porque não tem oxigênio na água se não tem oxigênio a água está acabando porque ela precisa de volume precisa de circular e hoje o que nós precisamos é cada um fazer seu papel então os peixes começam a morrer por falta de oxigenação e o ser humano o ser humano é essencial mas o ser humano precisa ajudar a economizar água é com todo o respeito que eu falo até que as chuvas vêm se a chuva não vier o rio secar nós vamos pro plano B que é botar os poços artesianos pra abastecer a população e a Cezan sabe que onde eu estive lá já está notificada para que a gente tome essas medidas muito obrigado Deus abençoe a vocês e a Alain Deus abençoe a toda a família de Pedro Canário e de nossas divisas e confrontações que é o sul da Bahia e outros e um beijo no coração e até e um beijo